Nós vamos ter que falar, e aí gente bonita! Sério? E aí gente bonita! Solitária Hoje o vídeo é um pouquinho diferente Porque aqui a gente... Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Porque a gente tá aqui no Japão Sushi Express E eles convidaram A gente pra fazer um sushi Que na verdade não sou eu que vou fazer Porque eu não sei fazer Quem sabe fazer é ele! Palmas! A Lini morta nem pra aplaudir Só que a gente vai fazer um negócio que a gente nunca fez aqui no canal Que é temaki Como se monta um temaki? O que você vai precisar, Mayara? Para esse lindo temaki? Só Deus sabe Deus! O que a gente vai precisar? Vê se rindo! Arroz já tá pronto aqui E que você pode ver como que se faz nesse vídeo aqui Que eu ensinei a fazer sushi normal Consomaki, Uramaki E tem muitos sabores Mas aqui a gente vai fazer o Philadelphia E cream cheese Usa o melhor mesmo Não vai ser mão de vaca comprar aquelas porcarias baratas Porque vai ficar horrível Aqui no Japão Express a gente usa as Philadelphia Produtos de qualidade para você Eu acho que eu não tô ganhando nada Mas a gente tá... Philadelphia vem! Manda Philadelphia pra mim e pra ele A gente pensa como um zumbido Vamos lá, né? Tu vai fazer também, Daniel? Ai que Deus! Não, você não tá nesse vídeo Sai daqui Oh, dó! Só vai deixar úmida essa mão aqui Tu usa a mão que tu escreve? Não, eu sou canhoto e... Depende qual for a mão que vai comandar a parada Agora vocês pegam uma quantidade de salmão Aqui, gente, vocês vão espalhar o arroz Num canto só? Isso, nesse canto aqui Porque essa pontinha de cima Vai ser a ponta do temaki ali Vocês vão virar, entendeu? Vocês vão entender E bota essa linha reta aqui, ó Até mais ou menos no meio, né? Isso, é Então não tem talento pra ficar Espalhando arroz, eu acho Agora vocês vão pegar um grãozinho só E vão botar nessa pontinha aqui, ó Vou apertar ele ali pra ele ficar tipo uma colinha Agora vem a parte boa O cream cheese Aí vocês pegam um tantinho assim de salmão E deixam ele um pouquinho pra baixo aqui Só menos do que em cima, entendeu? Vocês vão juntar o salmão, o arroz Aliás, desculpa, a alga Na linha, ó Vou tentar juntar ela na linha ali, ó É... Tá no caminho Ai, caiu o salmãozinho Ó, depois a cola que vocês puxaram vai ficar aqui, ó Tu para de rir Temaki Bolinho Que que porra é essa, Neuji? Meu Como sushi man, eu morreria de fome, gente Como vocês puderam ver Não é difícil A não ser que seja pro Daniel O que é esse? Gente, sai Uau Ninguém tem sorte de gins, né? Hum, nossa Primeiro, eu quero agradecer Muito obrigado por ter assistido a gente Eu vou deixar aqui embaixo o endereço do onde fica Já vamos suger a express E eu vou deixar aqui as redes sociais, o interesse unifica, que entrega pra Joinville e todo Iaracuari! E pra você que não gosta de peixe, frutos do mar, são o ar fresquinho! E aqui também serve Ietsoma! Espero que vocês tenham gostado, não esquece de mandar foto e lá no canal do Deus tem a motivação de como fazer sushi, aquele buramaki, aquele boladinho, que é o mais comum. Também feito por ele que sabe fazer e não pelo Deus que quer! Só Deus sabe! Tô sentindo um gulho, viu? Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo!